Vou voar sobre as montanhas Vou doar sobre as águas Vou fluir como um rio Eu espero em ti Eu não temerei o frio no deserto Eu não temerei os montes que me cercam Além das possibilidades Olharei com os meus olhos de águia Eu correrei, não me cansarei Caminharei e não me fatigarei Então subirei bem alto, mais alto Com asas de águia Vou voar sobre as montanhas Vou doar sobre as águas Vou fluir como um rio Eu espero em ti Vou voar sobre as montanhas Flutuar sobre as águas Vou fluir como um rio Eu espero em ti Eu não temerei o frio no deserto Eu não temerei os montes que me cercam Além das possibilidades Além das possibilidades Olharei com os meus olhos de águia Eu correrei, não me cansarei Eu caminharei e não me fatigarei Então subirei bem alto, mais alto Com asas de águia Espero somente num Deus que faz o impossível Espero somente num Deus que não falha E Ele renova minhas forças Espero somente num Deus que faz o impossível Vou voar sobre as montanhas Eu vou voar sobre as montanhas Vou fluir como um rio Eu espero em ti Vou voar sobre as montanhas Tudo voar sobre as montanhas Vou voar sobre as montanhas Vou fluir como um rio Eu espero em ti Eu espero em ti Eu espero em ti